Associação do cubo, precisa de bolo com banho. Não tem importar tela, não? Com banho. Malagami ninguém sequer, não? Banho abo, devem apertar, se bocou o soborno, não é, babo que dá libero. Tiela, se pôr a bisame, pôr a bisame, pôr a bisame molestia? Foi de dia, mas a bisame, pôr a bisame, pôr a bisame criativa aqui. Ainda me deu fim, ai, a minha placa. Pôr a bisame, pôr a bisame, não tá paqueta sem duna. Ah, mas não dá burra para duna inspetor, sim? Esse aí, eu tenho que prever. Esse aí, eu guardo provado de mira forte. Anto inspetor, me tem dois testigos. O velho, busca um bom abogado, nunca vou ter que escopiope placa, me avisado. No, seu amor. Ai, nós estamos com um abogado e tem de lei, não? É caso da fácil, toch? Isso não, a me tá aí que quando você chega assim na lei, se não é isso. Único maneira que pecos não ia da leuta de mim, mesa. Ah, esse é o chantage. A Antoeta castigava pra lei. A gente não vai ter que detenir. Ante, inspetor, eu vou ter que detenir. Minuta, quem vai não ter que detenir? Abo, é? Tá basta com uma insinução, não avisado. Mera que, inspetor, a minha segura não faz nada para o ordo detenir. Único caso que eu amo a cita, não, de defender um pobre pintor que não o ordo pagava seus centros. Ai, não. Ai, não. Essa mania tá para mim mesmo, tá? Mas, bom. Eu não te acuarei, eu não te acuarei, eu não te acuarei, eu não te acuarei, vai? É isso aí, não? É já, meu bobo, vai. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não, não. E aí, por favor, você é um stinkerom! Não tem pergüenza, dignidade, nem moral? A mim é uma decisão, hein? A mim é uma decisão, hein? Aba-o! Aba-o! Aba-o com a perda de dignidade, licença, moral, respeito, pende-vos mesmo para o meu homem! Ah? Me sabe. Mas o que é assim? Não está mal era de fazer alguma mudança, ah? Ai, o... Bom, Lanta, sua palavra foi inteira. Mas ela se pegou. Xixi... Não me sabe uma coisa, não? Não está importando com a suerte que tem que fazer comigo. Importante está com a renda com a suerte. Então, eu sei o que está fazendo. Aba, eu não posso ganhar dinheiro! Ei! Tende, não? A vender na culpa, não vira milionário. Tenta esconde, está em cortina, vende na culpa, sale e põe a chama, o trem de vendedor e culpa. Aba, eu não me sabe uma coisa. Não, não me sabe para mim. Não vai aparecer toda a gente. Não vai aparecer na mostra de deriva. Não vai aparecer aí, não. Pai, eu não vou aparecer. Não vai aparecer oportunidade, não. Não vai aparecer oportunidade, não. Não vai aparecer nada mais ou. Não vai aparecer com o meu homem. Então, agora, vai ser assim. Não vai aparecer com a gente. A ver, a mim tampouco, Nancy, você está sloven e te viste. A mim, tio? Barbaridade, não? Mira aqui, inspector, basta com hipocracia. Justa permite que o que faça, não? Ao acelerar uma bofeta. E de caso aqui, bofeta, não é o ar do boné na prova. Aqui, não? A primeira já botou tu, mano. Tu, Kiko! Um peda de bolha, porque é assunto que vai estar questionando. E a massa? Eu vou pedir o papel de feio. Mas a Orlando tem força na antiga prova feio. Eu vou pedir a pista, a mim não te acalhe. Mas até o arremomento, para se estar descalte. Mano, dama bonita a ele, não sabe quanta hora tem na hora longe de cala que é? Ei, dama bonita, da maneira luz e ferro, amo, digo a Deus, não? E eu não te peca, mas eu vou botar todas as outras coisas. Deus te conhece, mas eu vou botar livre para o que é com ele. Mas só o si, não mate. E é malvado a torturar a eu. Não é a tua classe de enfermidade. Não é a tua classe de enfermidade. Eu sou casal, a perder a esperança, avisando a eu que Deus não tem existir. Mas eu sim tem fé. E é recompensa da batalha 3 dias, porque está batalha cerca de Deus. Sim. Olha. Hum. Que bonita pintura, não? Hum? Bonita pintura. Está, está aqui. Hum. 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 Sim, não tembla? Hum? Che, pedi, por que me te botar? 2 milhões, 2 milhões, pedi, 2 milhões, não tembla. 2 milhões? 2 milhões... Ok. Por que me escrevi um cheque, ou por que me passa um... sonrivo com a conta bancária? Cuenta? Por que te conta? Por que é isso? R$50,00 na bancária? Não sei, não quero que não. Eu percebo que não tenho quantidade de platos para pagar para você, não? Eu acho que é uma coisa que eu estou sonhando. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Eu tenho um cheque e tenho 34 pontos de petróleo. A breve? Sim, eu tenho uma mão, agora. Eu não sei, eu tenho que ser pra mim. É um anseio que eu estou achando. Cheque! Embora aqui não. Então eu vou te ver. É um anto com... Bred! Sim. Durante que minha tata estava na pessoa, então era para mim o conselho com o corpo e renda. Mas é um anto... 呀, minha tata me servia regressar o padrinho, como era com sua tata a falecer e sua tata a lá com que eu tenha considerei um grande. Você está comandando? Na idade de esquadra, aia, ela manda buscar. E me disserá-la aí. Talvez esse mês ainda me faça um bom papelamento. Você está comandando? Estava uma obra mágica, não? Estava uma obra mágica. Vou pedir dois milhões, não? Dois milhões. Dois milhões. Três milhões. Cinco milhões. Sim. E agora está, vou pedir para a sua boca. Ei! Como é que você está aqui? Ei! Está aqui? Ei! Ei! Está aqui? Ei! 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 Que vergonza! Ai, pode bibu! Bibu, bibu, pode dar tudo de ordem, não? Você não! Você tem uma obra mágica de uma coisa, que vem para criar uma máquina, assim, para um efeito de jeito. Ah, não! É triste, tá? Que não vai pagar meu pé! E se está impiando de roubo? E é da casa que eu falei? Ei, dá uma bonita? Vou te dar uma guata. Ah, guata, uma ofensa, não? Que um pintor está assim. A gente, vai! Não me sumam! Ah, vou te arretar a mim? Acanto vai tomar meu pé cá? Pense-me vergonza, não? E vou te encarar na facada, um, 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 um... É que se está assim, não? Andou delante de um senhor tão importante assim? Ah, eu vou me empatar. Não vou me empatar. É que se está, não? Pode parar. Agora vou estar com ele, tu não sei que esteja. Crixte, dá como está crixte. Crixte, crixte! Que mente a verdade, não estou? De que como? Pois, inspectora, tem uma placa seca. Boca, todo lado, o abo livre. Então sei lá. Abrir manto, mas sempre. Amos? Inspector, quem me digo detené o abo? Abo, a dama bonita. Ami, amos. Bom, você não tem direito de ver o advogado. Não é momento não aqui? Vou te abrir. Vamos! Olha, vamos! Olha, vamos! 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 Well, você não tem 웅 contra Vamos! Isso! Você vai buscar asวôs! Peraí que overcaste! Gente, mande a olhar meu voto! Peraí que nos faz um voto e vai procurar as Since Bettino. Mas sei que nós temos que esse mun counter! Que é o seu voto? Todos nós sou. Em, a porta ampontada, o que é isso, ele aperta sozinha, eu! Vamos no que всех vocês não tem por ver. O que é que você quer? O que é que você quer? Você, onde era o Mabissabo? Eu pagava 5 milhões de verdades para a obra mágica. Segura, segura. Eu pagava 5 milhões de florim, e me pegava a pintura, e também me pegava a pintura. É a pintura. Como é que me engana? Não, pastor, eu estava com os que... 6 milhões. O que é que você quer? O que é que você quer? O que você quer? O que você quer? O que é que você quer? Eu... Eu... Não! Sim, sou ele devagar o juiz. Boa noite. Demona o jovem. Ele vai pra cima. Pode ser. Essa sorte, né? Eu sei tudo, mas desde sua sorte, sua sorte, né? Dando-me conta algo assim que pode me dar em cima e agora eu tô cuidando da minha entrada. Com o parafale que estava a parar, o Guaia de Coriente, e estava a falar, tchuchu, 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 larga o bairro, e não para comprometer o mensagem que quero trazer para mim. E vida, para mostrar-me o que está aqui de mensagem. Suerte não para apresentar a cada um de nós, vivem o mundo de diferentes maneiras. A mãe é só bonita. A mãe é só bonita. Pintores, você é um casador? Não, não. A mãe é só aqui com o pintor? Pintar. Pintar, não? Eu só me lembro. A mãe é só bonita. A mãe é só bonita para pintar. Devemos uma rostela e um pacote de têve e de uma esperta milionária. Para ser um pergüência, ela agar com a sua pintura. Para ser um velho de fé. Para ser um milionário. A ver, pintor, pintame. Pintame, não? Que suerte, digo, é brosa para mim. Pintame para mim pintura. E não é abona, maniático, não? Assim também é um milionário. Pintame, pintor. Pintame. Pintame pintor. Pintame pintor. Pintame pintor. Pintame pintor. Pintame pintor. Mira quem é que é que é o pintor? Pintame! Pintar-me pintor! Pintar-me pintor! Pintar-me pintor! Pintar-me pintor! Me dá para cá não conseguir aqui. Nooo pintar-me pintor! Pintar-me pintor? Pintar-me pintor... Pintar-me pintor? Pintar-me pintor! Ela tem imagens que é para mim pintor. Pintar-me pintor. Cua-ci pintor? Ai, sim, Pintor! 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 Olha aqui, Pintor! Pintor! Eu ainda é corrupto, sim! Que? Corrupto? Amor! Príncipe... Obrigado.